Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Desde a semana passada, uma sequência de ataques hackers tem gerado muitos problemas na internet. Nós chamamos o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima, da Web Engenho, que veio aqui falar sobre esses ataques. Guelho, o que são esses ataques e como eles causam tantos problemas a tanta gente no mundo? Olá, Kevin. Olá, amigos da Lagoa TV. Na semana passada, se não me engano, na quinta-feira, esse processo iniciou. Chamado de ataque hacker porque ele foi disseminado em vários países e ele inviabilizou vários servidores, inviabilizou vários serviços de tecnologia, vários serviços de informática, ao ponto da maioria dos usuários perderem os seus dados. E como é que esse ataque começa? Como é que ele chega até a máquina? Através de e-mail? Justamente na semana passada, ainda a gente falou sobre as questões de e-mails falsos, por exemplo, como o do registro BR. Exatamente. Esse ataque é originado pela internet, é disparado, uma pseudo atualização, na verdade são brechas que existem no sistema operacional, no servidor ou numa situação de trabalho, onde quando o usuário menos, esse ataque principalmente, quando o usuário menos percebe, está com a máquina infectada e dificilmente tem uma solução de pronto. Mas, você acha que é possível que isso venha efetivamente por e-mail ou ele consegue acessar o banco de dados ou o sistema operacional de uma maneira, pela conexão de internet mesmo? Isso é escolhido de forma aleatória? Normalmente é aleatório, na verdade um ataque dessa magnitude, ele procura brechas, pode ser via e-mail, com certeza via conexão, via conexão de internet, seja, a máquina está plugada à internet, obviamente que já tem, se tiver uma brecha ou no sistema operacional ou na própria máquina, é uma brecha já para o ataque ser bem sucedido. Bom, e ontem a gente teve uma notícia que aqui em TAPES, a Câmara de Vereadores foi alvo desses ataques. Dá para se dizer que esse ataque da Câmara foi efetivamente esses ataques que estão acontecendo no mundo? Sem dúvida, sem dúvida. O que aconteceu na Câmara de Vereadores é idêntico ao que aconteceu em outros lugares no Brasil e no mundo. O que acontece é que os dados, as informações do servidor, no caso, elas foram criptografadas, ou seja, elas foram mudadas para um formato que apenas o hacker, ou este bando de hackers, consegue decifrar ou descodificar, no caso, descriptografar a informação para o usuário ter de volta. Aqui na Câmara aconteceu exatamente isso. Uma última dúvida para o usuário que é um usuário simples, um usuário que acessa o Facebook, que usa o Google diariamente, que tem acesso à internet de uma maneira básica. Como se prevenir esses ataques? Tem alguma maneira? Não existe uma receita pronta para essa situação. Uma situação nova no mundo, de uns anos para cá, isso tem sido corriqueiro. E eles atacaram agora a preferência, no caso do ataque, foram por órgãos públicos, na verdade. O que o usuário tem que ter em mente, nesse caso, às vezes, nem um antivírus atualizado, o que é fundamental ter um antivírus bom e atualizado na máquina, mas, principalmente, a máquina estará atualizada, o sistema operacional estará atualizado. A Microsoft, mesmo ontem, disparou, desde ontem, está disparando um pacote de atualizações para tentar conter, mas já há indícios que uma segunda leva deste ataque já está em andamento, quer dizer, mais estrago pode estar a caminho, no caso. Bom, se você tem alguma sugestão, envie para nós, comente logo aqui abaixo, e você pode enviar, então, a sua sugestão de pauta para essa dica de tecnologia com o nosso consultor. Muito obrigado, Guelho, mais uma vez participando aqui com a lavoura. Obrigado, Kevin, obrigado a todos e é uma honra sempre participar do programa. Obrigado. 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 Obrigado.